Tu deixaste entripado a Lisboa, um renome que a todos cativa, dos devotos por isso ressoa a canção piedosa investiva. Santo Antônio recebe os louvores, deste povo que aqui te venera, e descenda por nós pecadores, junto a Cristo que vive e libera, ao crão das frutas bonitas, namorados a ti, mas imprenses, a tristeza das almas evintas, e de quem ama a Deus não te esquece. Santo Antônio recebe os louvores, deste povo que aqui te venera, e descenda por nós pecadores, junto a Cristo que vive e que impera, ao desligo da Eucaristia, conseguiste que a rua adorasse, em tamanho milagre faria, com que o mundo mais fé revelasse, Santo Antônio recebe os louvores, deste povo que aqui te venera, e descenda por nós pecadores, junto a Cristo que vive e libera. As plateias de deslizamento, tu fizeste homenia completa, mas os homens procuram tormento, manda ao vivo a falsos profetas, Santo Antônio recebe os louvores, este povo que aqui te venera, e descenda por nós pecadores, junto a Cristo que vive e libera. Santo Antônio recebe os louvores, este povo que aqui te venera, Amém.